Vem chegando, vem chegando bem rapidinho, sabe por quê? Tem novidade hoje. Você sabe, né, que uma das maiores novidades que tá rolando por aqui, que nós temos atualmente, é a fachada norte, que acabou de ser inaugurada em março, é recente ainda, muita gente ainda não conseguiu ver pessoalmente, mas todo mundo está emocionado com essa história, com essa novidade, seja quem já viu de perto, seja quem está acompanhando pela programação. E aí, quando tem novidade assim, a gente pensa rápido, né? Não, a equipe da Loja Oficial do Santuário pensa muito rápido. Pra você, olha só, ter em casa também o pedacinho dessa linda fachada que tem ali 24 cenas do êxodo, você pode ter na sua casa 5 cenas aí, pelo menos por enquanto, né? A gente não sabe até que ponto vai, se eles vão produzir mais depois, mas por enquanto você pode escolher 5 dessas cenas, que é o Adorno Jornada Bíblica. Os mosaicos, né, que compõem a façada norte do Santuário Nacional, eles nos recordam a memória da nossa libertação. Pra celebrar este momento tão marcante, lançamos uma linha exclusiva de produtos da Jornada Bíblica. E aqui estão os adornos, é, eu tô falando aqui que são produtos, porque tem mais, viu? Tem caderno, tem um incensário, com este tema, Jornada Bíblica. Mas hoje eu vim mostrar pra você esses adornos. Como eu disse, recordam 5 cenas retratadas na fachada, que são o jeito de você viver conosco essa jornada. Olha só, gente, que lindo, e cada adorno traz mais do que uma referência bíblica, né? É mais do que está retratado aqui. Olha que bonito, eu vou até pegar um pra você ver. E ele é em MDF, já tá mostrando aí na telinha, mas eu vou pegar aqui pra você ter noção do tamanho, do material, como que você vai colocar aí na sua mesa. Olha só que bonito. Aqui, ó, atrás, que tem aqui. Muito bonito, né? É lindo demais. Cada um deles tá saindo a R$ 9,90, tá? Mas somente hoje, com essa coleção, né, tem um super desconto, viu? Faz a conta aí. Quanto que daria os 5? R$ 49,50, certo? Vamos fazer um desconto hoje? Pra você levar os 5 agora. R$ 39,90. É isso mesmo, não perde tempo, porque você sabe que quando é assim, olha, acaba rapidinho. E a gente quer embarcar nessa jornada, né, gente? Você pode colocar todos num ambiente só, num cômodo só, você pode ir espalhando pela casa, e aí conforme a visita vai entrando, vai se encantando com cada uma das cenas, e vai ter papo, viu? Vai ter conversa, porque é realmente um estudo. É um estudo bíblico em forma de imagem. Então você vai poder ter aí um pedacinho da fachada na sua casa. 5 cenas, tá bom? Vamos ligar, liga agora! A nossa DDD é o 12-310-412-00. E lembra lá, olha, eu quero 5 com desconto, viu? Que com certeza, quem tá do outro lado da linha, vai rir com você, vai conversar, porque todo mundo que tá lá do outro lado, é super simpático, não é verdade? Tem gente que liga sempre, e sabe do carinho com que as pessoas são atendidas, todo o carinho que é embalado também no produto. Tem uma equipe muito grande em volta disso, pra te fazer feliz com os produtos que você recebe aí. Pode entrar na loja também, a 12.com barra loja. Porque como eu disse, comecei o programa aqui, falando que são vários produtos ligados a esse tema, jornada bíblica. Então além desses adornos aqui, tem mais coisa também. Se eu fosse você, eu entrava rapidinho lá no site, olha, porque é uma coisa mais linda que a outra, viu? pra você ter aí um pedacinho, mais um pedacinho do Santuário Nacional na sua casa. Gostou da dica, gente? Tão bom, né? O pessoal é rápido, viu? Já acabou de ter a fachada ali, já tem produto pra você levar pra sua casa. É assim que a gente gosta. E eu volto em breve com mais dicas pra você, tá bom? Beijo, tchau, tchau e até mais! Tchau, tchau!